Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje conheceremos o conflito asiático que foi resultado direto da Guerra Fria, um combate indireto entre Estados Unidos e União Soviética na segunda metade do século XX. A Guerra da Coreia aconteceu entre 1950 e 1953, travada entre Coreias do Norte e do Sul. Contudo, para entender melhor esse conflito, precisamos voltar no tempo. Em 1910, a Coreia foi anexada pelo Japão, numa colonização bem opressiva. Em 1945, o Japão foi derrotado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, perdendo também as suas colônias na Ásia e Pacífico. Em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, a Coreia foi dividida em duas pelas superpotências mundiais. A República da Coreia do Sul ficou sob influência norte-americana, enquanto a República Popular Democrática da Coreia do Norte ficou sob tutela soviética. Em junho de 1950, no contexto de divergências políticas e ideológicas que marcaram a Guerra Fria, as tropas do Norte invadiram o Sul numa tentativa de unificar o país. Assim começa a Guerra da Coreia. Uma sessão da ONU, mediada pelos Estados Unidos de forma extraordinária, decidiu pela intervenção militar na região. Tropas norte-americanas e de seus aliados lançaram o contra-ataque em setembro de 1950. O avanço não só chegou à Coreia do Norte, como alcançou também as fronteiras da China. Temendo o caminhar da situação, a China entra na briga em novembro do mesmo ano. Em dezembro, houve o recuo norte-americano e o ano de 1951 começou com a vantagem norte-coreana, que avançou, capturando Seul, a então capital sul-coreana, retrocedendo pouco tempo depois. A guerra se estabilizou nas fronteiras entre Sul e Norte, conhecido como Paralelo 38. Em junho de 1953, após dois longos anos de combate, os adversários assinaram um amistício restaurando as antigas fronteiras e os dois estados coreanos. Estima-se que 4 milhões de pessoas morreram no conflito, enquanto que política e economicamente pouca coisa tenha mudado. Você gostou desse vídeo? Então deixe aqui nos comentários. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!